Os primeiros profissionais da saúde a participarem do programa Hotéis Mais Saúde são os do Hospital de Campanha de Goiânia e do Hospital de Doenças Tropicais. Goiânia é a primeira cidade do estado a desenvolver o projeto. A gente entendeu importantíssimo contratar esses hotéis devido ao alto grau de contaminação dos profissionais de saúde. Os números que a prefeitura apresentou há 60 dias foram muito preocupantes. 37 profissionais vão ficar hospedados aqui nesse hotel que fica no setor oeste. A contratação foi feita por um período de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 20. Os quartos serão higienizados todos os dias e os funcionários já receberam treinamento para atender os novos hóspedes. O que foi passado para os funcionários? Esses itens que seria a limpeza, além de ser a nossa padrão que nós já usamos, não vão ter outros critérios que vai ser o uso de álcool nas superfícies após a limpeza com pano útero, não vai ser permitido vassouras, certo? Toda a troca de roupa de cama e banho. As regras do hotel também mudaram. Uma pessoa por apartamento. Não vamos aceitar visitas, porque o propósito da Secretaria de Saúde é o quê? O isolamento. As alimentações, nós vamos servir o café da manhã. Como não podemos servir um self-service, porque tem a contaminação, na hora que pega os pegadores, etc., nós vamos servir em bandejas individuais para cada um dos hóspedes. A contratação dos hotéis foi feita sem licitação em caráter de urgência. O valor médio da diária é R$ 90,00. E o total estimado do orçamento é de R$ 1 milhão. Para ter acesso à hospedagem, o servidor deve fazer uma solicitação. Procurar os seus diretores, os seus gestores, para ver quais as condições de hospedagem. E a gente vai estar fazendo esse meio de campo para os profissionais virem aqui, passam um pouquinho mais de tranquilidade para as suas famílias. Nesse final de semana, a servidora municipal Fabiana Azevedo, de 40 anos, morreu com Covid-19. Ela trabalhava como auxiliar de saúde bucal na unidade de saúde da família Guanabara 1. O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado espera que o programa se estenda para profissionais de outros hospitais. Hoje é uma situação em que todos os trabalhadores que estão em linhas de frente, que fazem atendimento à população, estão sujeitos. Não dá para dizer que é só HCAMP, que é só HDT. Vou conversar com a saúde de hoje para amanhã, para abrir oportunidade para o Hugo, para outros hospitais, dentro da nossa limitação de contratação. Vamos ver se vai ter demanda também, porque talvez muitos nem vão procurar. A Secretaria de Saúde de Goiânia disse que hoje, os servidores do posto, onde trabalhava a auxiliar de saúde bucal, a Fabiana Azevedo, que infelizmente morreu por Covid-19, os colegas foram atendidos por um psicólogo e amanhã todos eles vão ser testados. A seguir, você vai ver aqui que uma pista da Avenida Segunda Radial, no setor Pedro Ludovico, foi liberada. E ainda, está com saudade de tomar aquele drink? Ó, já tem como pedir por delivery, viu? É já, já. Um voo sem sobreviventes. E nem haverá. Hoje, 8h45 da noite. Tenho certeza que era o voo da sua vida. Tenho certeza. Melhor teria feito se tivesse embarcado conosco. Vocês estão mesmo tentando fazer uma piada com uma tragédia que matou mais de 300 pessoas? Estamos apenas celebrando, de maneira discreta. A dor de Benjamim é o passaporte para a vitória de Ricardo. Hoje é dia de fazer história. Apocalipse. Goiás Record. Oferecimento. De Ville Joias. Compre pelo site Instagram, arroba De Ville Joias ou WhatsApp. Vem fazer as suas compras aqui no Tatico. E parcele até cinco vezes com o cartão Tatico Car. E passa a época. Kit desodorante Giovanna Baby, 13,98. Fralda descartável Scooby-Doo ou iogurte Nestlé, 7,88. Amaciante IP ou kit sabonete Palmolive, 4,76. Lava-roupas Assim, 4,15. Limpador Veja ou leite condensado Marajoara, 2,55. Cerveja Heineken, 3,94. Manteiga Italac, 10,98. Rosquinhas Ranchero, 4,48. Mistura para bolo Flashman ou queijo mussarela Italac, 3,76. Refrigerante Quacho ou requeijão Trevinho, 2,95. Maracujá Azedo ou abacate Kilo ou brócolis Ninja, unidade 2,97. Cebola Comum ou uva Crimson ou uva Rubi, bandeja 3,96. Cenoura, banana brata ou tomate saladete, Kilo ou abacaxi, unidade 1,78. Batata doce ou mamão formosa, 1,79. Filezinho Sassami Super Frango, 6,87. Feijão Dona Cota, 7,58. Arroz Cristal, oferta especial. Segundo pesquisas sobre o comportamento do consumidor durante o isolamento, 95% das pessoas acham que as marcas não devem parar de anunciar. 86% querem que as marcas sejam úteis nesse momento. E 88% acreditam que as marcas deveriam informar suas ações de combate. O consumo de TV aumentou 52%. Não deixe sua marca ser esquecida. O seu cliente quer te ouvir. Anuncie uma campanha Sinapro Goiás, Abape Goiás e Fenapro. Apoio Record TV Goiás. Esperança é saber que algo muito bom vai acontecer. E no sertão nordestino, onde muitas famílias estão sofrendo com a pandemia, essa certeza é mais que necessária. Faça com muitas pessoas e contribua. Leve esperança para quem precisa. Acesse sosfamiliasdossertão.org e faça sua atuação. Lembre-se, mudar a vida de alguém é mudar a sua também. Qualidade, variedade, pra você pode chegar. Ipermoreira, aqui é o seu lugar. Tomate saladete, 2,99 o quilo. Pizza cogenada, seara, 8,99. Extrato de tomate elefante, 280 gramas, 2,29. Braudas descartáveis, personal jumbo, variadas, 3,90. Torqueira com filtro, lonesete, 7,990. Disparte TV, Samsung, 55 polegadas, 3,199. Ipermoreira, gente da gente. A obra na Avenida Segunda Radial deve ficar pronta em setembro e promete melhorar o trânsito que vem da Marginal Botafogo para a região sul de Goiânia. Uma pista já foi liberada. O tráfego em uma das pistas na ponte da Segunda Radial, no setor Pedro Ludovico, foi liberado na manhã desta segunda-feira. Nos próximos 15 dias, assim que for concluída a calçada ao longo do trecho, a pista passará a ter sentido duplo no trânsito. Essa obra vai nos ajudar muito, tendo em vista que ela vai poder ter acesso a Marginal Botafogo, evitando que as pessoas desçam a Jamel Sicílio. Então, isso vai desobstruir muito o trânsito naquela região, possibilitando aí uma melhor mobilidade para o nosso goianiense. As obras na Segunda Radial começaram em setembro do ano passado. E a previsão é ficarem prontas até setembro deste ano. É uma recomendação que o prefeito Iris nos deu de não iniciar nenhuma obra que nós não pudéssemos terminar. Em sessão se faz a uma obra que está sendo recentemente licitada, que é a extensão do BRT lá do Terminal Isidora até o Terminal Cruzeiro do Sul. Que é uma obra para um ano e dentro dos próximos 30 dias deverá estar dando a ordem de serviço, mas não deixaremos obras iniciadas sem terminar. O prefeito vistoriou algumas obras na capital e falou da importância delas. A proporção que a cidade cresce vai se agigantando. Nós temos que partir para um trânsito mais facilitado para a população. Vamos falar de solidariedade, de socorro ainda mais urgente em tempos de pandemia. Muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise. A campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. E já tem muita gente colaborando, viu? Se você ainda não contribuiu, aponte o seu celular para o QR Code que está na tela. Se preferir, entre no site sosfamiliasdocertão.org. Seja solidário, eles precisam tanto e são praticamente invisíveis. As necessidades aí são o ano todo. E agora, imagina só como está, né? Então faça a sua doação e ajude. Quem está na linha de frente contra o coronavírus já não sabe mais de onde tirar forças. É nessa hora de fragilidade que aparecem os problemas emocionais. Para ajudar os profissionais da saúde a suportar a carga pesada, a Secretaria de Saúde de Goiânia passou a oferecer apoio psicológico. Nessa sala virtual estão reunidos gestores e profissionais de saúde para desabafar. Porque os desafios no combate à Covid-19 têm sido enormes. Eles carregam a responsabilidade de tomar decisões e sentem medo também porque são humanos. A Dulce Lene, que administra um posto de saúde no Jardim Itaipu, participa das sessões em grupo. A gente tem suporte psicosocial para nós gestores. O que para mim foi de grande importância, porque nele a gente pode compartilhar nossas angústias nesse momento de tensão que estamos vivenciando. A Secretaria Municipal de Saúde sentiu a necessidade de oferecer suporte psicológico para esses profissionais. Nos encontros virtuais, uma vez por semana, eles podem falar, ouvir, trocar ideias. Se nós estamos mais tensos, imagina quem está na linha de frente desta pandemia. Eles estão mais estressados, mais ansiosos e lidando muito de perto com as perdas, com o luto. Não é só a Covid que pode levar ao afastamento dos profissionais da área da saúde. A síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão também. A psicóloga explica que eles têm aprendido a ressignificar a morte, para conseguir se adaptar à nova rotina. Sempre quando vier uma situação de sofrimento, uma emoção negativa, é importante a gente vivenciar essa emoção. É importante a gente parar, chorar se for o caso. Essas pessoas perguntarem, falar, eu estou triste mesmo. Eu estou triste mesmo, aceitar essa situação e vivenciar, porque a partir daí você adquire recursos melhores para continuar. Eles aprendem a colocar em prática algo que pode ajudar não só eles, mas todos nós nesse momento de tanta insegurança. E uma habilidade que é fundamental, que a gente tem trabalhado também dentro das salas virtuais, é a resiliência. Você passar por uma situação difícil, uma situação de estresse, aceitar aquilo, mas depois voltar ao normal. Você passa, dilata, sofre, mas depois você volta ao normal para a vida continuar seguindo.